Neste domingo tem a apresentação de música clássica no Teatro Municipal Capitólio. O concerto é de um pianista estrangeiro radicado no Brasil, que já está virando uma tradição em Verginha. Uma grande oportunidade para apreciar composições de autoria de grandes nomes da música nacional e internacional. A música é muito variada. Eu faço músicas americanas, brasileiras. Eu coloco em um estilo do romantismo. Eu faço o meu próprio arranjo. Músicas italianas. Agora, algumas clássicas. As clássicas são da partitura. A gente decorar eles, como o compositor escreveu. Então, é muito variável. E entre um número e outro, levanta uma questão de por que é necessário ter um desenvolvimento artístico. Não é importante, porque isso é necessário na vida psíquica e na vida social. Gamut realiza um processo dialético entre a ciência trilógica de Norberto Kep e a música do estilo romântico, produzindo maior conscientização sobre a necessidade de desenvolvimento artístico na sociedade e na vida psicológica das pessoas. Isso ocorre em cada concerto. Transformadora música, porque a própria alma, ela tem intelecto. Todo mundo sabe que tem intelecto, tem sentimento e também tem estética. Faz parte da própria estrutura do ser, do ser humano. Então, nós precisamos de elementos intelectuais certos. Não pode prender a cabeça com elementos errados. Isso perturba a pessoa. E também precisa de sentimentos boas, né? E não os sentimentos do rancor, do inveja, muito disso. Mas, como precisa alimentar com sentimentos bons. É a mesma coisa com a vida da estética. A gente precisa de elementos de beleza, verdadeiramente de beleza. Porque o ser é isso. Ele é estética. Aos 17 anos de idade, Gilbert ganhou um prêmio nacional de piano nos Estados Unidos. Na carreira profissional, já tocou em quatro continentes. E ele tem utilizado a música como ferramenta de transformação de comunidades. E essa é a ideia, né, Gilbert? Usar a música mesmo para mudar a consciência das pessoas, né? Exatamente. Isso é a ideia. O que aconteceu é que quando eu tinha a oportunidade de morar na Europa Central, para nove anos, e lá fiz concertos de piano e palestras sobre esse tema, de como o elemento da estética é um elemento fundamental na vida psíquica das pessoas. Então, depois de uma certa época, eu comecei a juntar as duas palestras com um concerto. Então, hoje em dia, é um concerto de piano mesmo, mas eu sempre levanto uma palavra científica, trilógica, a gente fala, né? Ou ciência do cientista brasileiro, Roberto Campi, em relação às artes. Então, eu faço uma dialéctica entre uma palavra científica sobre as artes e a música, para virar consciência, que é um fenômeno diferente do conhecimento, né? Consciência é uma percepção verdadeira da realidade de uma coisa. O pianista Gilbert está lançando o primeiro CD da carreira. São 18 faixas gravadas durante apresentações em Cambuquira, aqui no sul de Minas. Quando eu saio do meu país, dos Estados Unidos, depois moro em Londres, em Paris, em Stockholm, em Lisboa, em vários lugares, em São Paulo, agora em Cambuquira, eu nunca tinha tempo para gravar. Eu nunca fiz uma CD. Então, recentemente, nos domingos de manhã, lá no Teatro Itália, do Grande Hotel Trilogia, eu fico gravando músicas. Então, eu vou, neste concerto agora, aqui no Teatro Capitólio, eu vou lançar minha primeira CD da minha vida. O concerto é no domingo, a partir das 8 da noite, no Teatro Municipal Capitólio. O ingresso custa R$ 30,00 e pode ser adquirido na bilheteria. O evento tem apoio da Prefeitura de Verginha, Fundação Cultural e Casa da Cultura.